A gente se entrega em Sol Maior, batera! Solo, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A gente se entrega em Sol Maior, batera! Estou ficando louco! 1, saudade! 3, 4 Ataque! 1, a gente se entrega em Sol Maior, batera! 2, 3, 4 A gente se entrega em Sol Maior, batera! 3, 4 A gente se entrega em Sol Maior, batera! A gente se entrega em Sol Maior, batera! 3, 4 A próxima música é pude cá A gente se entrega em Sol Maior, batera! 3, vai modular! Sol, treino Dois, dois de cara, hein? Quatro Dois, dois de cara, hein? Quatro Dois, três, quatro Um, dois de cara, hein? Um, dois de cara, hein? Três, quatro Solo Três, quatro Dois de cara, hein? Ataque Três, quatro Um, dois de cara, hein? Três, quatro Solo Dois Acabou, treino Quatro Dois 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 Dois